Não adianta me pedir de cantar a realidade da onde eu nasci e cresci Minha mãe me educou, me ensinou e eu sei bem que é bom e ruim São vocês que deviam ser presos por coisas que nunca cumpriu Iludindo o meu povo, trazendo desgosto, fodendo o Brasil Plim, plim, virei notícia, minha cara estampada na mídia No morro pode até ter bandido, mas nem se compara ao que existe em Brasília Não admito essa história de novo, se quiser me chame pro debate Apologia você faz com o povo, eu só canto a realidade A favela no topo sei que incomoda Tu não gosta de norma, tua filha gosta Ouve funk quando você vira as costas E no baile tá sarrando no meiota Fé, fé, ó Me lembro do dia que dobrei meu joelho e conversei com Deus Agradecendo por cada conquista e momentos que o funk me deu Hoje eu posso ajudar minha família, eu tirei os amigos da boca Minha maior vitória até hoje foi dar uma casa pra minha coroa Tô me sentindo revoltado com a desigualdade com a minha gente Pobre cantando é intimado, rico estuprando é inocente Me explica que eu quero entender Se justiça pra nós não existe Jura que tu vai dizer Canta funk e agora é crime Agora tão querendo me prender Me diz aí que crime eu cometi Só porque eu sou favelado Tô me sentindo revoltado com a desigualdade com a minha gente